E fala aí pessoal, agora trazendo o vídeo e vem trazendo pra vocês, Jiu Jitsu Infinite, bem, hoje a gente vai tá vendo aqui tudo do rework da técnica do Sukuna, ela teve um rework total dela, vamos tá vendo como é que ela tá funcionando, se tá boa, tá legal os novos efeitos, vamos conferir tudo, beleza, tô aqui com a técnica do Sukuna, tá, equipei só as skills dela, tá, equipei aqui umas técnicas básicas também, tá, agora a técnica do Sukuna se chama Demon Vessel, não é mais Sukuna, Vessel, nada do tipo, tá, tem aqui a Rage do Dagon, que a gente vai concluir depois, né, eu vou deixar fazer essa Rage do Dagon aqui, quando a gente tiver fazendo o showcase da nova Rage do Solichoke, vai tá saindo já já, vou pegar aqui pra fazer uma outra missão diferenciada, cara, mas beleza, vamos aqui pro showcase da técnica do Sukuna e depois a gente testa ela na prática, tá, vamos agora pra primeira técnica que é o desmantelar, tá, vamos aqui testar, olha que legal os efeitos, ficou muito bacana e como vocês podem ver, antes do desmantelar ele só aplicava cortes nos inimigos, agora não, é um corte em ar, então mesmo se você não tiver um inimigo próximo, você consegue você consegue lançar o desmantelar e ele vai fazendo cortes em área ao redor de onde você lançou, beleza, agora a próxima habilidade que a gente tem é o Cleaver, né, vamos aqui utilizar, né, ele continua sendo a mesma técnica, né, de longa distância, vamos aqui utilizar, mas tivemos aí um novo efeito, um cortezão, né, lembra bem aí no mangá, né, ficou muito bacana, temos a próxima que é o Fuga, né, ou a Flame Arrow, ela não teve nenhum Riorca aparente, né, mas vamos testar aqui, ó, ela continua sendo uma flecha de longa distância, né, eu não sei se ela vai receber um Riorca, se receber vai ser só uns efeitos, porque ela em si é uma técnica bem prática, pelo que eu vi, eles estão querendo deixar a gameplay aqui bem rápida, bem dinâmica, então não vai ser aquelas técnicas cheias de cutscenes longas ou algo do tipo, porque senão, no meio da luta você vai lançar uma cutscene, que nem é na transformação do Sukuna que a gente vai ver agora, né, ó, a gente só come e ganha os buffs realmente, né, e ganha aqui a aura, antes tinha toda uma animação de você comendo, dedo, rindo, que demorava muito tempo, agora tá mais tranquilo, né, e a última técnica é a expansão de ilumínio que a gente vai testar no nosso boss aqui, né, vamos pegar uma missão aqui diferenciada, tomo aqui, mantelar, leave, tomo aqui a flame arrow, deixa eu ativar aqui o modo, né, tá, estão me atacando aqui, toma, vamos lá, né, deixa eu só juntar os três, que aí eu vou usar a expansão de domínio, juntei todo mundo aqui, acho que agora é a hora de utilizar a domain expansion, e aqui está a expansão, cara, visual incrível, olha isso, cara, muito brava, mas é isso, deu pra vocês verem ali a expansão, foi muito legal, não tem nem como, cara, não vou enrolar nesse vídeo, porque realmente é isso, né, a técnica Sukuna recebeu mais um rework visual, e algumas técnicas ele tiveram suas mudanças, realmente está bem legal, gostei pra caramba dessas mudanças, principalmente ali do modo, que agora está bem mais rápido, bem mais dinâmico, mas é isso, pessoal, o próximo vídeo que vai estar saindo é vendo o rework da restrição serchal, e a gente vai estar concluindo a Rage aí do Dagon, beleza? Então é isso, a gente se vê aí no próximo vídeo.